Coisas desconhecidas Como adorei buscar por elas Principalmente quando tive que extraí-las das profundezas do ecrã infinito dos sonhos imaginários da humanidade Ah, como isso trouxe à minha luz Limbos surpreendentes Lindos? O que parecem ser opacos? Cheios de sombras súbitas Mas opacas as sombras não são O fim de um Aurora O inconsciente veio à tona Fantasmas Fantasmas Todos se esgueirando para algum lugar Todos com seus próprios sonhos imaginários e artifícios Todos em seus próprios limbros Quando se realizam, algo nos assombra Quando assombram, algo nos realiza Realize Assombre até não conseguirem mais Para isso Nos tornamos fantasmas Sim Uma nova Zona Crepúscula. Um novo limbo se inicia. Um novo limbo se inicia. Uma consciência termina. Um novo limbo se inicia. 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 Realizem-se! Realizem-se, fantasmas! Suas histórias não devem ser contadas! Suas histórias devem ser mostradas! Cuidado! Cuidado! Cuidado com o grande espectro da visualidade que se põe diante de ti! Ele adora devorar tudo o que seu horizonte alcança! Cuidado! Tenha cuidado! 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 Vomite tudo o que devorar! Vomita-te a ti mesmo! Vomita-te a ti mesmo! E aí Vomita-te a ti mesmo! Lose da verdadeira abraçada seus queridos! Seve seis anos! Sim, quanto as outras, as câmeras com menos sorte que eu, que ainda não se libertaram até suas próprias consciências de si. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL